Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, esse canal aqui que fala sobre arquitetura, que fala sobre perícia, que fala sobre paisagismo, é isso mesmo. Hoje nós estamos aqui começando um assunto bem legal para você arquiteto engenheiro que está começando a carreira e ainda não tem aquela experiência. Pois é, hoje eu vou começar a ensinar para vocês aqui como fazer a gestão de uma obra. É isso aí, você que acabou de se formar ou tem pouco tempo de formado, ainda não conseguiu pegar um trabalho, você não tem ainda subsídios suficientes para saber como conduzir uma obra. Então se você pegar uma, vai começar a pintar aquele desespero e aquele nervosismo, não é mesmo? Então é pensando nisso que eu vou fazer esse próximo curso agora aqui sobre gestão de obras. É isso mesmo. Bom, em primeiro lugar, vocês precisam saber que antes de qualquer obra começar, vocês precisam, obviamente, todo mundo sabe disso, do projeto de arquitetura. Depois do projeto de arquitetura, que é o projeto básico vem junto ao projeto executivo, que é aquele onde vai ser detalhado tudo o que é necessário para que essa obra aconteça de forma planejada. Olha essa palavrinha aí, planejamento é fundamental na nossa profissão. Começar obra sem projeto é o maior erro que alguém pode cometer. e como acontece isso por aí. Bom, mas enfim, como nós aqui estamos falando do que é certo, nós vamos mostrar o que realmente tem que ser feito. Bom, depois do projeto aprovado lá na prefeitura municipal, com o projeto aprovado, carimbado pelo responsável do setor de aprovação de projeto, você pode sim começar a sua obra. Eu vou mostrar aqui uma planta com esse carimbo, para vocês verem como isso acontece. Que essa planta que eu peguei aí, não está com o carimbo. Aqui está. Esse carimbo aqui é um carimbo que a prefeitura local vai colocar na sua planta, quando ela estiver aprovada, você arquiteto. Então, depois desse carimbo, será dado para você um documento chamado alvará da obra. Depois desse alvará na mão, você pode começar a sua obra seguindo rigorosamente o que está no projeto. Isso eu falo porque muitos clientes que vocês vão pegar pela vida afora, vão inventar de mudar esse projeto depois que a obra começar. Não deixem isso acontecer de forma alguma. Hora de mudar o projeto, é na hora que o projeto está sendo feito, e não depois que ele já está aprovado na prefeitura. E por quê? Primeiro, porque depois que o projeto de arquitetura foi feito, em cima dele, todo o restante. O projeto de cálculo estrutural, o projeto de elétrica, de hidráulica, tudo é feito em cima do projeto de arquitetura. Se a arquitetura mudar depois de toda essa aprovação, todo o projeto será descaracterizado. E podemos ter sérios problemas, inclusive estruturais. Porque o calculista, o engenheiro calculista, que se especializou somente nisso, ele fez o seu cálculo em cima da planta de arquitetura. Se você, depois que começar a obra, o cliente inventar de mudar uma janela de lugar, quando ele mudar essa janela de lugar, aquela verga, aquela contraverga que já estava prevista lá na outra janela, não vai estar ali naquele local. Isso fora todo o vigamento, um sintamento que foi feito em função daquele desenho de arquitetura. Portanto, não permitam que o cliente mude nada depois que a obra começou e depois que o projeto estiver aprovado. Porque senão, o que vai acontecer, além de todos esses riscos, é a casa do teu cliente, no final, não ter o abitse em cima desse projeto. Porque o fiscal vai bater lá na casa pronta, vai abrir o projeto, conferir o que está na planta com o que está na obra. Se estiver diferente, esse abitse não vai sair. Bom, e os clientes desconhecem isso, tá pessoal? Então, portanto, é importante que vocês tenham esse conhecimento. E eu estou falando isso porque quem começou a carreira agora, não fez nenhuma RRT ou ART, dependendo se for cal ou creia, não conhece esse procedimento de legalização. Mesmo porque muitos arquitetos e engenheiros, já com muito tempo de vida profissional, não sabem esse processo. Porque muitos conduziram a vida profissional somente em reformas, em pequenas intervenções que não precisam de autorização de órgão municipal algum. Então, esses daí desconhecem. Eu tenho colegas arquitetas que nunca fizeram uma legalização dentro de uma prefeitura, nunca tiraram um alvará de obra, nunca tiraram um abitse, porque trabalham com pequenas reformas. Mas eu, como meu sonho, sempre foi ser uma arquiteta de construção. E esse foi um dos principais motivos que me fez sair lá do Rio de Janeiro e vir morar aqui em Resende. Porque, no Rio, eu não tinha campo de trabalho para construção. Lá, o máximo que eu ia conseguir eram reformas. E eu não gosto de trabalhar com reformas. Eu gosto de construir, de fazer os meus projetos e de construir do zero. Esse sempre foi o meu sonho. E é por isso que eu resolvi mudar para uma cidade menor, onde isso estaria muito mais ali possível para mim, para eu realizar esse meu sonho. Então, todo esse processo de legalização é extremamente importante fazer junto à prefeitura municipal, lá no setor de aprovação de projetos, que tem outros arquitetos e engenheiros trabalhando lá dentro, fazendo essa aprovação do seu projeto. Bom, visto isso, você com a planta na mão, com o carimbinho do arquiteto ou engenheiro responsável pela aprovação de projeto, você já pode, e com o alvará da obra, você já pode começar a sua obra de forma legalizada. E aí, você vai partir propriamente dita para aquela parte da execução da obra. E se você não fez nenhuma ainda, me acompanhe aqui nesse canal que eu vou começar aqui a ensinar para você o passo a passo. O primeiro passo dele vai ser ensinado no próximo vídeo, que é a locação da obra. É isso aí, você vai localizar onde vai ficar a sua construção dentro do terreno. Se você não fizer isso, você vai construir no lugar errado. Então, é fundamental que você, com o seu terreno lá vazio, você faça em primeiro lugar essa locação para localizar a sua construção. Então, hoje eu falei da parte legal antes de começar uma obra e na próxima nós vamos falar sobre a parte executiva dessa obra, ok? Então, fiquem aí, me aguardem e esperem a próxima aula. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal se não for inscrito. Não se esqueçam de ativar o sininho para vocês serem notificados cada vez que eu postar um vídeo aqui. E não se esqueçam também de dar um like se vocês gostaram do meu vídeo, ok? Então, até o próximo encontro. Bye, bye! E aí